É um brincante mesmo. Não sei o que é que eu vou fazer. Se eu sou irresponsável, se fosse um inimigo, eu já estava louco aqui. O que? O senhor está se fazendo de louco, né? Como é que está me ouvindo? É um dos cantos que estão nos a gente. Eles estão ouvindo, não, não. Pera aí, que eu vou te ajudar. Ora. Na Aldebel, você encontra a maior e melhor equipe de fonoaudiólogos do RN. A mais completa marca de aparelhos auditivos e melhor tecnologia do mundo. Os aparelhos auditivos têm recursos exclusivos que só Aldebel tem. E aí, alterador? Está estudando tudo mesmo? Caramba, o que foi isso? Sargento, eu estou escutando tudo. Bora. Calma, Sargento. Eu quero tirar foto com eles. Aquela criança ali, está querendo uma foto com a gente. Tu escutou isso? Posso tirar foto com vocês? Pode, sim. Valeu. Está com o ouvido biônico, cara? Isso é ouvido da Aldebel, Sargento. Agradeço. E aí, sei lá. Tchau, ei.